Fala, meus amigos, quando eu era apenas um adolescente cheio de espinha, a minha mãe falava assim pra mim, minha mãe e meu pai, você quer saber o segredo pra ter uma vida miserável, de lazarenta? Você quer saber o segredo? Você cria expectativa. O segredo do fracasso na sua vida é criar expectativa. E foi exatamente o que eu fiz hoje, quando eu saí de Jundiaí, três horas da tarde, pra assistir São Paulo Juventude. Tava cheio de expectativa, depois da vitória de quinta-feira, falei, pô, os caras começaram a rodar o jogo com o nono lugar da tabela, os caras vão entrar mordendo, vão entrar ligado, igual entraram contra o Palmeiras. Aí eu e mais 20.465 pessoas, vemos pro Morumbi geladíssimo, um frio monstruoso, na esperança de uma boa vitória, com o time que o Rogério colocasse em campo. Afinal de contas, São Paulo tá jogando com lanterna do campeonato, que tomou nada menos do que 24 gols. Então você pensa, hoje é dia do Luciano arrebentar, hoje é dia do Rigoni arrebentar, hoje é dia até do Éder entrar, arrebentar. E aí a gente viu o jogo... Eu acho, eu fiquei pensando depois, tipo, aquele São Paulo, aquele Juventude de São Paulo na Copa do Brasil, que o São Paulo saiu perdendo, empatou na Bacia das Almas, me traumatizou tanto, que eu acho que o São Paulo devia pedir pra nunca mais jogar com Juventude. Todo jogo com Juventude me traumatiza. Hoje o jogo, mais uma vez, horroroso do São Paulo, mas independente de ser horroroso, de não ter repertório, de cruzamento na área, cruzamento na área, de faltar qualidade, a gente já vai falar mais sobre isso, a falta de disposição de alguns jogadores do São Paulo, principalmente no primeiro tempo. O time entra desligado, entra sonolento, parece aquele dia que você acorda de manhã e tem que fazer uma prova de matemática, e você vai fazer com aquela vontade. É igual o São Paulo, o Juventude entrou hoje pra jogar contra o Juventude. O Rogério colocou três atacantes hoje, Rigoni, Luciano e Scheder, e os três mortos, os três com jogadores a menos, você pode jogar com jogador a menos. Igor Gomes no meio junto com o Patrick, e uma linha de quatro defensores com o Rafinha, que conseguiu errar tudo o que ele tentou hoje, o Léo de Zagueiro junto com o Miranda, e o Wellington do lado esquerdo. E aí o que você vê, meu irmão, é um jogo horroroso, um jogo que um bate-cabeça. O Éder e o Luciano parece que eles nunca se viam na vida, parece que eles foram apresentados hoje, e falaram, ó, esse aqui é o Éder, esse aqui é o Luciano, agora vocês vão lá e vão jogar. O São Paulo não cria absolutamente nada, errando passe de três metros, impressionante. Não consegue armar um contra-ataque, não consegue finalizar uma jogada. as poucas chances que o São Paulo teve, o Luciano fominha, porque faz mais de um mês que não faz gol, não toca a bola para ninguém, o Éder mais atrapalha do que ajuda, e aí 0x0 a gente fez a live no intervalo, as pessoas pedindo aqui, o André Anderson de antes, e o Rogério Cine volta com o Nestor, voltou com o Nestor, e o Caleri no desespero, mas não adianta você colocar sem travão, se a bola não chega, você não tem criatividade nenhuma. E o segundo tempo começou do mesmo jeito, nenhuma criatividade, nenhuma criação de jogado. Aí o Rogério foi fazendo as substituições, aí tirou o Rafinha, colocou o Diego Costa para fazer o esquema de três zagueiros, e aí põe o Rigoni do lado direito e cruza. Aí o São Paulo roda, 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 vai para o Rigoni ou para o Éder, cruzamento errado na área. Aí vai a articula jogada no meio, vai para o último passe, passe errado. Aí vai bater escanteio, escanteio errado. Vai fazer cruzamento, cruzamento errado. É muito erro, impressionante, a falta de qualidade de alguns jogadores do São Paulo em determinado jogo que não conseguem acertar passes de cinco metros, não conseguem articular um contra-ataque como tem um espaço enorme no campo adversário. É impressionante, você vê no de perto, você fala, não, ele não vai errar esse passe, o cara erra o passe. Não, ele não vai errar esse cruzamento, ele erra o cruzamento. E aí vira uma bafa, vira uma bafa. Aí depois o Rogério Ceni colocou o Igor Vinicius para cruzar a bola na área. Ele cruzou, ele errou todos os cruzamentos que ele deu. Ele errou todos os escanteios, todos os cruzamentos. Aí não adianta, ele colocou o André Anderson nos 30 e poucos minutos. E aí não adianta, porque não tem falta a qualidade em alguns momentos. Não sei se você conseguiu ver o jogo, olha quantos chutes dos jogadores do São Paulo foram bloqueados, porque os caras não conseguem nem finalizar, gente. Falta qualidade, eu não sei se falta treinamento, eu não sei se desde a base esses meninos não aprendem a chutar no gol, a fazer um cruzamento, a bater uma falta, a bater um escanteio. É impressionante, é impressionante. Se o passe não é para trás, a possibilidade de erro do time do São Paulo é de 90%. E aí, tenho certeza que na coletiva o Rogério vai falar que abafou, que criou, que pressionou, mas é chance clara de gol, chance clara de gol. São Paulo teve duas, uma com o Miranda, que apesar de ser zagueiro, não entendo o jogador profissional, conseguir perder um gol dentro da pequena área, é uma bola com o Caleri, que ele pegou de cabeça meio desajeitado. O resto é chute, bate, bate na orelha de um, e aí o cara cruza de joanete, aí a bola bate no zagueiro, aí tenta finalizar, bate no zagueiro. Realmente, a falta de qualidade, a gente já tinha comentado isso, vocês lembram? A gente comentou no jogo do Palmeiras, se tivesse um pouco mais de qualidade, alguns jogadores tivessem um pouco mais de qualidade, você pode matar o jogo. Hoje, que não teve tanta chance clara de gol, é um pouco de qualidade na hora de armar um contra-ataque, na hora de pegar uma bola e dar o último passo certo, na hora de você chegar na linha de fundo com tanta dificuldade e acertar um cruzamento, colocar a bola no pé de algum jogo, algum amiguinho, que siga de branco. e o São Paulo não consegue fazer isso. Então, gente, agora, acho que está em nono colocado, vai se afastando dos líderes porque não ganha. Hoje, o resultado, uma vitória hoje, três pontos, contra a lanterna do campeonato, o pior time do campeonato, a pior defesa do campeonato, se você não consegue fazer três pontos no adversário como esse, qual é a perspectiva que você tem para o campeonato brasileiro? Qual a perspectiva de chegar o grande objetivo do Rogério Sene que é se classificar para a Libertadores? É muito complicado. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão falar, é, se foca nas Copas, aí Copa do Brasil e Sul-Americana, mas, gente, a gente está perto da zona de rebaixamento também. Esse campeonato está muito equilibrado. Então, não dá para abrir mão das competições e falar, não, vamos focar só em Copas. Senão, já viu, esses caras focados em tudo já dão dor de cabeça para a gente. Você imagina se o cara deixa de focar numa competição para focar em Copas. E hoje, o resultado era obrigação do São Paulo ganhar. Eu não vou falar para você, irmão, eu não espero goleada. Você tem uma expectativa que o São Paulo vai jogar bem, né? Eu vi com expectativa de vitória. Não vou esperar goleada. Muitos amigos falaram, não, vai o Jair golear, é obrigação golear. Esse time não goleia nem o Vila Chilupica, meu. Mas, não conseguiu vencer do Lanterna do campeonato, para mim, pela absurda falta de qualidade de alguns jogadores do São Paulo. Não acho que seja o pior elenco do mundo, mas, em termos de qualidade, há desespero de ver, dá vontade de chorar. Choro por Deus. Vamos das notas de cada um. Só um recadinho dá um x-bet no primeiro comentário fixado, você clica no código promocional Barô. Graças ao bom Deus, as minhas orações para a Nossa Senhora de Pequena Aratum dando resultado, não foi nenhuma bola na direção do gol do Jandrei. Hoje, mais uma vez, se eu fosse goleiro do São Paulo ou você fosse goleiro, os placares seriam o Juventude não teria feito gol, porque é um time horroroso. Esse time do Juventude é horrível. A gente já vem falando isso, os três jogos do outro São Paulo a gente viu. E mesmo assim, o São Paulo não conseguiu ganhar esse time horrível e deixar o Jandrei sem nota. A bola não tentou nenhuma saída de bola. A única jogada que ele tentou sair rápido ele acertou o juiz. Mas a bola não foi. O Rafinha conseguiu errar todas as jogadas que ele tentou no primeiro tempo. Sonolento, preguiçoso, displicente. Rafinha, não tenho paciência, você é um cara que eu gosto, beleza, mas hoje foi péssimo. Você ganhou uma bola ali no segundo tempo com uma dividida. Então por essa bola você vai ganhar nota 1. Eu não vou passar pano. a bola da defesa e agora vai ser o Miranda titular, gente. O esquema de 4, esquema de 3. O Miranda tem que jogar e eu acredito que com o ritmo de jogo ele possa render mais. Hoje ele foi bem, não comprometeu. Mas jogou contra o Lanterna no campeonato, né Miranda? E se perdeu aquele gol dentro da pequena área? Então eu vou te dar nota 2 e vou tirar um ponto mesmo você não sendo sem travante, não pode perder um gol de dentro da pequena área o jogador de futebol profissional, seja ele, seja aquele, em qual posição ele atue, você não pode perder um gol dentro da pequena área. O Léo é o Léo, gente. Se ele não passa para o Wellington que está 5 metros, ele erra o passo. Se ele passa no meio ele erra, se ele vira o jogo ele erra, se ele cruza ele erra. Ele só passa que tem boa saída de bola segundo alguns especialistas. Se ele não passar para o lateral esquerdo ele erra o passo. E na defesa também jogou contra o vento nota 3 para o Léo. Não vai ter nota alta para todo mundo. Vocês não ganharam o gol do Lanterna que ele não tem de casa. O que mais? O Léo então é o Reinaldo versão um pouco mais de vontade. Também errou todos os cruzamentos, tudo que cruza, bate no zagueiro, cruza a bola, atravessa a área, cruza a cabeça do adversário. Erro de fundamento, o básico de fundamento, cruzamento. O lateral que o Joaquim não sabe cruzar a gente está perdido. Nota 1 para o Léo. O Pablo Maia só marca, jogou contra o vento também, não tem ninguém para marcar, jogou de ouvido, vou deixar o Pablo Maia sem nota. O Igor Gomes, gente, o padrão Igor Gomes, é isso aí. Ah, jogou mal, jogou bem. O Igor Gomes é um futebol D&S, é o serviço sujo, é não consegue articular o contra-ataque, não chuta uma bola no gol, não é isso. Não faz o lançamento, padrão o Igor Gomes, é um jogador nota 4, hoje foi menos, foi pior do que o padrão dele. Nota 3 para o Igor Gomes. O Patrick fez o primeiro tempo meia boca e também foi substituído, acho que o Patrick já está desgastado, jogou os últimos jogos, vai ficar sem nota. E o Luciano, meu Deus do céu, fominha, individualista, erra tudo o que tem, está horroroso, nota 0 para o Luciano, que eu não vou passar pano e já estou de saco cheio, só vontade não basta, viu Luciano? Hoje até na vontade você ficou devendo. E fominha, quando você tem a oportunidade de tocar a bola você tem que resolver tudo sozinho porque você está sem fazer gol, você foi fominha e atrapalha mais do que ajuda. Falando em atrapalhar mais do que ajuda é o caso do Éder, que ele atrapalha mais do que ajuda. Nota 0 para o Éder também. E o Rigoni, mesmo jogando mal, saiu, quando ele foi substituído, teve algumas vaias e aplausos, foi o jogador que mais tentou. Por ser o jogador atacante que mais tentou, foi o que mais errou. Então, nota 1 para você, você participou demais do jogo e errou tudo. Não, vou tirar 1, nota 0 para você. Os caras que entraram, o Nestor. O Nestor jogou mal contra o Botafogo, jogou mal contra o Palmeiras, os dois jogos, jogou mal, jogou mal todos os jogos. Hoje entrou no segundo tempo e não consegue finalizar a porra da bola no gol. Ele não consegue chutar a bola no gol, o Nestor. Ele deu uma bola, não chutou todo desajeitado e o goleiro do Juventude defendeu, mas toda hora que ele pega a bola na frente da área não consegue acertar o gol. É o outro que não tem qualidade. Quantas bolas o Nestor chutou a bola nos últimos jogos que ele jogou, gente. Tem capacidade de acertar o gol. Tem capacidade. Nota 1 para o Nestor. O Kaleri perdeu a única chance que ele teve, o jogo entrou no segundo tempo e também não vou passar pano. Hoje, você entrou para isso, a única chance que você teve, você não fez o gol. Você é um artilheiro do campeonato, você soltou várias vezes, mas nota 1 para você também que eu não vou passar pano. O que mais? O Diego Costa entrou para compor a defesa ali sem nota. O Igor Vinícius é aquilo. É o padrão. O Igor Vinícius falou que está na melhor fase da carreira. Entrou para cruzar bola na área e para bater escanteio. Ele errou todos os cruzamentos e errou todos os escanteios. Nota o que é que eu tenho para o Igor Vinícius. Agora ele está na melhor fase da carreira porque ele está lutando para renovar o contrato. É isso. Nota zero. E o André Anderson, com 30 segundos de jogo, ele chutou, ele deu um passe empírico e chutou uma bola no gol. Eu acho que tem que ter mais oportunidades. Você coloca um jogador numa partida para a defesa fechada, é muito difícil tirar a conclusão. Eu teria voltado com ele no segundo tempo para mudar o esquema de jogo. E aí vai ficar sem nota. E aí entra a nota do Rogério Senna. Acho que ele fez do jeito que o Rogério Senna treina esse time, o esquema tático do Rogério Senna, ele fez o que ele sempre faz. Ele troca a lateral, ele põe os caras para ficar rodando a bola e cruzar na área. Tentou o André Anderson faltando 15 minutos. Mas para mim, o principal problema do São Paulo é a falta de repertório com o Rogério Senna e principalmente a falta de qualidade de alguns jogadores na hora de decidir a partida. É isso. Aí como é que vai fazer? Você acha que vai ensinar o Igor Vinicius a treinar fundamento agora, depois de velho? Vai treinar o Nestor a chutar no gol? Então é difícil. Aí você vai ficando para trás no campeonato, você vai perdendo qualquer tinta, não existe inspiração de tinta no campeonato brasileiro, né, gente? A gente é torcedor, a gente é empolgado, a gente é iludido, mas loucura tem limite, né? Ninguém está esperando o título. Mas o objetivo do Rogério Senna já declarado no começo do campeonato que é chegar na Libertadores, acho que vai ficando cada vez mais difícil. O Rogério Senna fica deixando sem nota também. Agora tem Sul-Americana, vamos ver, tem o Campeonato Brasileiro na semana que vem. Gente, é... Desanimador. Desanimador. Eu esperava hoje sair feliz com uma vitória para pegar em bala para a Sul-Americana, pegar em bala na Copa do Brasil, se manter esses primeiros colocados na tabela, mas infelizmente, além de passar frio e correr o risco de pegar uma pneumonia, vou embora totalmente frustrado. Chegando em casa lá em Jundiaia, a gente faz a coletiva do Rogério Senna. Vai falar que pressionou, que matou o Juventude, que era para ter vencido por 8 a 0. Acho que você que viu o jogo vai concordar comigo que não foi bem assim, não. Então, a coletiva do Senna no Barolo Live está e amanhã à noite, às 8 da noite, a gente já começa a ver para começar a semana, já vendo as novidades, vendo se recupera algum jogador aí. Vamos ver. Fique com Deus, uma semana abençoada para você. Aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Um abraço. Um abraço.